Os juízes federais Nazareno César Moreira Reis e Bruno Cristiano Carvalho Cardoso assumiram os cargos de juízes no Tribunal Regional Eleitoral. Nazareno César, como juiz titular, ocupa a vaga deixada pelo juiz federal Lucas Rosendo Máximo e Bruno Cristiano assume como juiz substituto na vaga deixada por Agliberto Gomes Machado. Ex-juiz federal e ex-procurador-geral, Nazareno Moreira Reis tem mestrado em Direito Constitucional e é especialista em Direito Previdenciário. No discurso de posse, Nazareno César falou sobre os 21 anos dedicados à magistratura. Disse que a posse como juiz do TRE é um marco na vida profissional e na jornada pessoal dele em busca de justiça. A justiça eleitoral, como todos sabem, ela é composta de juízes de outras justiças, da justiça estadual e da justiça federal, além dos advogados que também entregam o tribunal. Então, para nós, é um momento muito interessante e importante ocupar a justiça eleitoral porque é um momento que a gente vai ter uma nova experiência, diferente daquela que nós temos diariamente no nosso trabalho cotidiano. Bruno Carvalho foi juiz federal em Manaus, Teresina e Brasília desde 2020 e era o titular da 5ª Vara Federal. A corte do TRE é formada por dois desembargadores, dois juízes de Direito, dois juízes juristas, um juiz federal e o procurador regional eleitoral. O tribunal vive essa dinâmica, né, que permite que o tribunal tenha essas composições diferentes e é o que nós fazemos hoje. Hoje é uma substituição de dois juízes federais por outros dois de carreira. Eles ficam com o acervo processual do seu colega que antecedeu e passam a entregar o tribunal no julgamento.